E aqui a gente fala que quando você pode plantar orquídeas em apartamento, esse é um exemplo claro que você pode. Aqui a gente está no orquidário da Priscila Fonseca. Posso dizer que é um dos mais bonitos do Brasil. A gente está aqui no 23º andar. As flores dela, para quem não conhece a Priscila, quando você vai em exposições, sempre que você vai ver as orquídeas dela entre as premiadas. Então, é uma honra estar aqui nesse local, nesse orquidário, e mostrando para todos vocês também, que também você pode cultivar na sua casa. Muito lindo. As variedades são tantas e tão bonitas, que eu mesmo não tenho nem por onde começar a explicar para vocês. Aqui. Gosto de elas. Essa é uma obra. Duas muito lindas. Aqui está abrindo, aqui está aberto no brilho. Tem que ficar bonita. Tem que passar um pouco a barra. Tem que fazer isso aqui. Nossa. Tem que ser lindo. Essa aqui, sem vergonha, tem seis artes, mas só abriram duas e meia. Essa é uma maravilhosa. Essa é uma maravilhosa. Uma maravilhosa. Uma maravilhosa. Uma maravilhosa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E como eu sempre falo para todo mundo, toda orquídea aqui tem um nome, tem a data. Então é isso, organização é tudo. Hoje a gente teve uma aula sobre genes, no caso das orquídeas, e aí você vai, quando entende uma aula dessa, você entende como a importância de ter o nome nas orquídeas, como as outras plantas também que a gente sempre fala, beleza? E aí do mesmo jeito a gente está aqui, olha, 23º andar. Olha só a visão, a visão que a gente tem, incrível. E aqui ela tem um segundo, mas sem floração no caso, que são de outras épocas na verdade. E aquele outro orquidário é o mais de exposição mesmo para os amigos. Então assim, quando você olha aqui, variedades, tem muitas, muitas opções, você pode vir aqui. Mas é que aqui, aqui já é uma coisa mais para o orquidófilo mesmo, pessoa que gosta mesmo. Você vai olhando, olha a quantidade. Muito lindo, muito bonito. De realmente encher os olhos. Quem sabe um dia o meu orquidário vai estar 10% desse aqui já será o suficiente já. E a visão também, você se for olhar a visão lá do fundo lá, o lugar aqui é fantástico. E como eu disse, nem adianta me perguntar o nome, porque a maioria aqui eu não conheço. Isso aqui é para orquidófilo profissional mesmo. E é isso aí pessoal, fica aqui o orquidário da Priscila Fonseca. Quem quiser conhecer, não sei como vai conhecer, vai conhecer só vendo o vídeo mesmo. E não esquece de curtir o vídeo, a gente ainda vai pegar uma hora com calma aqui para explicar passo a passo essas flores aqui. Mas fica o exemplo no AP, 23º andar, dá para cultivar, dá para fazer um show desse aqui, legal? Só ter experiência um pouquinho, contratar um profissional, que nem o meu mesmo, chegar 10% disso aqui já está bom demais, legal? Curte aí, se inscreve no canal. E aí você disse como que não tem como cultivar em apartamento, olha a altura que a gente está aqui e tem de tudo, um dos orquidários mais lindos que eu já vi, olha a altura. Então, essa desculpa já era. Tchau. 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 Tchau.